É terrível o sentir-se solitário, senhor. Às vezes, até num aposento abarrotado me sinto só. Sinto que o mundo está repleto de gente solitária. Sinto que o mundo se esqueceu de mim. Sentada nos bancos das praças ou nos tamboretes do bar, ou no cinema, ou nas festas, sempre essa sensação. Meu vizinho tampouco bateu jamais a minha porta. Por que há de ser assim, senhor? Senhor, ajudai os vossos solitários a sair fora de si mesmos. Se não temêssemos tanto sofrer ferimentos na ação, verdadeiramente quereríamos chegar a conhecer e responder melhor ao próximo. Dai-me força para afrontar o risco. A ferida não pode ser pior do que esta terrível sensação de solidão. Ajudai-nos, ó Deus, a vencer nossa solidão, a compenetrar-nos e a unir-nos a vós. Ajuda-me, senhor, a preencher este vazio. Acalma minha ansiedade na busca de paz. Coloque em minha vida pessoas que trarão alegria e prosperidade. Eu lhe imploro, senhor, que não me deixe sentir medo ou insegurança, e que a sensação de sozinho se torne sensação de paz, de momento de reflexão e autoconhecimento. E aí E aí E aí